Estou feliz aqui no Marretão Porque tem... Fala pessoal, bonita e bonita que a gente está assistindo A gente está aqui com a Sarah E a gente está enfrentando o Timers, cara Olha isso Eles estão dançando no meu corpo Tipo, eles estão dançando aqui Nossa, cara Eu e a Sarah, a gente fica de boa Tipo, às vezes a gente faz time Mas a gente não fica fazendo isso com as pessoas Isso foi ridículo O que eles fizeram A gente quase fez time, cara Olha o que ela está fazendo, cara Tanto que a Nathalie estava até me prendendo na última partida Então, cara Eu estava prendendo a Sarah, eu estava prendendo todo mundo A gente não estava de time E eu salvei Mentira, eu não salvei Eu não salvei porque eu não estava Para quê? Boa menina, maravilhosa Boa menina, meu irmão Boa menina, meu irmão Ah, eu não sei se vai dar tempo, amiga Não vai, a menina está dançando aqui na minha frente Ela está se gabando para mim Hum, eles são timers e estão a todo vapor. O que ela tem contra mim, mano? Ela te salvou, não salvou? Não, quem me salvou foi uma outra menina. Vai você, então. Eu, hein? Pronto, falei que eu tô com você e que a gente vai fazer contra eles também. Ah, eu vou congelar. Mas eu hackei um computador e salvei. Tô com a minha best. Ai, que linda, gente. Aqui, ó, a gente me salvou. Muito obrigada, Vi. Expecta aí, Ana. Ah, mano, que raiva. Na moral. Eu consegui. Essa Vi aqui, essa Vi é muito querida. Ela me salvou duas vezes. É muito querida. Por que catublar, catublar, catublar na moral? Não entendi. Cadê a Vi, gente? A Vi sumiu. Oi, Vi. Ai, Vi. Calma aí, que esse mapa é muito escuro. A gente tá andando em grupo pra poder te salvar, né, gente? Meu Deus, esse mapa é escuro pra Dedéu. Esse mapa é horrível. A parte melhorzinha é a parte... Olha eu ali, olha eu ali. Ali é onde? Ah, tá. Nossa, cara. Que raiva, mano. A gente não tá de time. Ah, meu. Não sei. Ah, uma tem uma outra também. Agora eu congelo. Não congela não. A Vi tá seguindo. Ela vai te salvar. Eles não vão prender ela, pelo que falaram no chat. A Vi é muito querida. Eles gostam dela. Então eles não vão prender ela. Mas vão prender você. Tinha que ser o Bolsonaro mesmo. Já ela vai te salvar na hora. Tinha que ser o Bolsonaro, né, gente? O Puzzle bateu nela pra ela não te salvar. Ele vai deixar ela caída pra não dar tempo dela te salvar. Ah, mas eu vou abrir a porta já. Escapa, Sarah. Faz isso por mim, viu? Por mim. Só que eu acho que ela tá dando... Só que eu acho que essa aí tá dando localização. Cuidado, viu? Muito cuidado. Tá, eu acho que ela não vai dar localização pro ataque também. Mas elas tão de carro. Tá, eu escapa ou não? Eles... Escapa, agora. Agora. Calma. Sarah, agora. Essa... Eles provavelmente estão de carro. Eles tão, tipo, dando informação pro outro. Se o Bob e ela só tava ali pra avisar que você tava lá também. Ah, beleza. Acabei. Ai, dá pra eu comprar mais uma cor de vaquinha. Tá, eu tenho... Qual é o mesmo? Então eu vou comprar a preta. Sai, caramba. Me larga, isso horrível. Ridícula. 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 Bom, eu acho que vai ser ou eu ou outra pessoa. Não vamos fazer time, porque a gente não é trapaceira igual ele. E, Nathalie, não fica argumentando. A Nathalie, gente, ela leva o mito do lado pessoal. Ela começa a argumentar com todo mundo, cara. É muito engraçado. Claro. Cara, quando tão me ofendendo, tipo, que nenhuma menina do nada começou a me chamar de camper, falando que eu tava trapaceando. Sinceramente, deixa a pessoa ser camper. Ela tá jogando do jeito que ela fez. Mas é uma estratégia de jogo, não é trapaça. Pode ter gente que pensa assim, mas assim não é uma verdade. Trapaça seria, tipo, usar hack. Tipo, fazer igual eles tão fazendo. E o pior é que nem é trapaça fazer igual eles tão fazendo. Mas o ruim mesmo é eles ficarem se gabando na nossa cara. Se tão me excusando de algo que é ruim, ou fazendo algo que eu sei que eu não acerto, eu vou me defender e eu vou defender outras pessoas. Porque eu tenho princípios. Eu sei do que é certo e do que é errado. Ai! Ah, eu acabei de chegar. A gente é humilde e nós não precisamos disso. Te perguntou que não faça a sua mãe. Nossa! Gente, eu acho muito... Muito... Número quem fica xingando a mãe, cara. Muito desnecessário. Ficar xingando a mãe. Ai, Napa, ele tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai, não me expôs. Poxa! Ai, eu vou te expulcando, sério. Caralho, eu tô vindo. Ah, Vi, nossa. Você foi tão minha querida. Ai, não me expôs. Ai, não me expôs. E o que acontece? Eu fico aqui, Flávio. Praticando o meu salto de dança. Ah, mas não vai brilhar. Preocupa não, preocupa não. Eu acho que eles não vão me salvar. Eles não vão, mas eu vou. Não se preocupe que eu tô aqui com você sempre. E não tem preocupação. Se eles me salvarem, eu vou ficar muito agradecida. Eu não. Eu, hein, gente. Desumilde do caramba. Poxa! O foco da gata. Não adianta. Ela vai vir atrás de mim agora. Ela é camper e ao mesmo tempo não é camper. Não, se é camper não tem problema. É uma estratégia de jogo. Se ela tá feliz fazendo assim, tá tudo certo. O problema... Ai, pai, travei, travei. Desconectou? Travei. Não vai virar. Calma. Sai. Sai correndo. Eu vou te expectar. Calma. Ah, Manu! Não é justo. Ninguém vai me salvar. Poxa. 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 Ai, Nath, não vai dar pra eu entrar, tá cheio Eu sei, isso pra mim Calma, sai um pouquinho Quando sair uma pessoa eu aviso você, tá bom? Não, mas a minha posição é na fila 2 Então vai entrar uma pessoa na minha frente Ah, mas é que saindo desde uma vez Ai, tem um pelo aqui Então, ai, ela não entra nem que abacatuço, cara Eu não quero treta com eles, eles não entenderam isso Só queria jogar o jogo na paz, aí do nada eles tão tretando Mas agora eu é que não vou sair Eu vou ficar aqui, porque eles tão se achando muito Eles acham que tão arrasando Eles tem que saber que cada ação tem consequência O que eles fizerem de ruim vai voltar pra eles Não interessa o que aconteça Pode não ser agora, pode não ser hoje Pode não ser amanhã, mas alguma hora vai voltar pra eles Até porque Jesus é justo Ele sabe o que é certo e o que é errado Assim como a gente A gente tem que dar o exemplo Por isso que eu não quis mais fazer time Depois que eles falaram Poxa, a gente tá falando que isso é errado E a gente vai fazer igual Sabe o que eles tão fazendo? Não é certo Não é verdade Tipo, a gente tá falando que é errado E a gente vai fazer igual Vai jogando outra coisa Tem que esperar aqui, né, gente? Porque o servidor tá louco Não, cara Não espera Porque senão vai dar servidor ocupado Não espera Quando sair alguém eu te aviso Quando ficar quatro pessoas eu te aviso, tá bom? Tem que ter, no caso, três pessoas Porque senão eu não consigo entrar ainda Tá, vou jogar com a foto Sai do favor, menina Tua amiga não vai voltar Não Mãe, eu juro que eu pensei que era você Só que não era O quê? É porque era uma estilo muito parecida, mano O menino falou Eu falei que não vou sair Ele falou Beleza, então sofra Eu falei Não vou sofrer não Tô bem aqui Vocês não me afetam Morrendo toda vez Ai, coitado, gente Se eu esperar num armário Até os outros Até os outros Vai querem todos os computadores Pronto Pili Ô Já volto, Nath Tá bom Me larga Me larga Me larga Me solta Vi, por favor, me salva, cara Eu fui presa Mas já me salvaram No comecinho da minha vida Porque a Vi Ela é muito linda Maravilhosa E ela me salva Putz Quem é aquele cara chato? Não, é a menina Com Com um rosto estranho Quero de dois Quero de dois Porque na refinaria Mas eu nem Certo Eita O cara já tá logo Sentindo a munição, né, gente? Não tem time aqui Até parece que não tem time aqui, gente Ai, mano Que mentirosos Nem parece que estavam fazendo time E dançando Quando eu tava congelando, né? Nem parece, gente Nem parece Nem parece que ela não tá Prendendo a outra Pra bater na Vi Nem parece que ela Só quer me prender Eu e a Vi E não o amiguinho dela Não entendi Não, eu morri Que mentira, mano Pegou uma tenura Que mentira, mano Vou tornar assassinos Verso xerife Morri Vai, mini querido Nossa, mini querido Que horrível você, hein Meu Deus Prontinho Que mentira Anda Prende seu amigo Anda Vai Prende seu amigo Bora, gente Ah Você tá aqui É bonito Vem cá Droga Eu morri Mas eu matei o mais difícil Bora lá, mini querido A gente tá com um Eles estão ocupados Eles vão ganhar Provavelmente Mas a gente Não tem chance Como meus amigos Teriam me ajudado Me ajudado Eles não podem De matar Gente, tá parecendo Que o cara Matou o outro Mas eu que matei ele Ai, morri Ai, morri Não fui Ah, cara Vai se ferrar eles também Eu só vou jogar aqui Numa boa E dane-se eles Estou ok, amiga? Não Ok, está aí Beleza Eu vou jogar Uma partida Eu vou jogar Uma partida Um tismo Cara Eu nunca jogo Tismo com outra pessoa Provavelmente Provavelmente eu vou perder Pelo menos a gente Não fica dançando Em ninguém Cara Eles se acham bons Demais Sendo que eles não tem time Eles não tem nada Eles só ganham Por causa do timinho deles Que não faz nem sentido Porque eles são Péssimos Cadê o mini querido Gente Cadê o mini querido? Antes de dar uma olhada Pra fazer Gente, cadê ele? Achei Oh my god Ai Tá 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 Ainda dá Pra eu Virar e Ganhar Ai Ganhei A gente A gente queria Sali Pra estar Lamentando Qual a Periú A gente Queria Sali A gente A gente A gente Queria Eu tô me sentindo Muito profissional Nesse jogo Porque Eu tô De 2A 2A Com o menino Aqui Gente Menino é mais Pro que Ah Agora Pris Todo contrário Eu já falei Que eu não ligo Por que Eles ficam Tentando Tentando Me 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 deixar Triste Me deixar Mal Cara Tô Nem aí Para as Ofensas Dele Eu tenho Você Eu tenho As pessoas Da escola Eu tenho Meus inscritos Eu não tô Nem aí Para o que Eles falam Eles têm Que entender Isso Que tanto Faz Para mim Existência Deles Para mim Para mim Eu quero Melhor Para eles Eu quero Que eles Entendam Que o que Eles Estão Fazendo É Errado Eu quero Que eles Se aprimorem Com os seres Humanos Que eles Parem De xingar A gente Em jogo Infantil Eu quero Melhor Para eles Só Eu não Tô Nem aí Se eles Ficarem Me xingando Para mim Tá tudo Bem É melhor Ser exemplo Do que Ficar brigando Em jogo E Tipo Ficar Afendendo Eles Não vale A pena Bora lá Gente Eu quero Mais uma De x1 Aqui Bora lá Eu vou Com esse Profissional Que tá No Que tá Ainda No No Videogame Eu vou Perder Provavelmente Gente Eu descobri Que x1 É muito Legal Jogar Um Contra Um Sabe É Muito Legal Porque O tempo É Infinito Pode Sair Moço Tchau Ok, eu não vou mais xingar ninguém, eu não vou falar nada, eu tô calma, gente, isso que eu sou uma pessoa calma, às vezes eu só fico nervosa, tipo, com um jogo assim, mas, não, não, essas pessoas aí eu já não fico mais nervosa, tem tanta gente assim por causa disso, mas pra que a gente ligar pras pessoas, Suzina, que existem tantas boas por aí? Ei, oi, agora? Já vou, não, que eu vou almoçar rapidinho, tá? Eu vou almoçar e eu vou deixar aqui, tá? Igual a gente fala. Eu vou, não, que eu vou deixar aqui, tá? Resolvendo o crime de liberdade. Não, ele tá cuidando de todos os tipos de coisa ruim. Todas as coisas boas que acontecem na nossa vida são por causa deles. Eles deviam entender isso, que tudo de ruim tem um propósito e tudo de bom também. Ele sempre quer nos abençoar, ele nunca quer o nosso mal. Eu acredito de verdade, gente. É a verdade, eu só tô falando a verdade. E daí que a treta do Roblox? Por causa disso, isso que eles tão falando é a maior bobagem do mundo. Ele não tá quieto no canto dele, resolvendo outros crimes. Não tem nada a ver, ele tá cuidando de todo mundo a todo momento. Eu vou deixar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que eu não fiz nada de errado e que eu só tô fazendo o bem. Que eu só tô cuidando, sei lá. Eu falei algumas verdades aqui e, gente, só pra avisar que se vocês não acreditam, eu não tô obrigando ninguém a acreditar. Eu tô falando as minhas crenças pra eles e eu tô ensinando coisas que eu acredito. Eu não quero obrigar ninguém que não acredite a acreditar. Até porque, se for pra alguém realmente acreditar, tem que acreditar de coração. Mas, gente, saibam que isso que eles fizeram foi muito errado. Tipo, qualquer coisa assim, gente, que mostre a falta de respeito, xingamento de mãe, me xingar, assim, tudo isso que eles fizeram foi algo de péssimo tom. Eles deram um dos piores exemplos pra gente. Eles nem sabiam se é uma criança ou não. Eu sou uma criança e... Mas eu já sou maior, assim, vamos se dizer. Então, eu sei como não me afetar isso. Mas, tipo, se fosse uma criança de, sei lá, sete anos que tem no Roblox. O que eles iam fazer, cara? Eles iam tá fazendo muito mal pra cabeça dessa pessoa. Então, isso é muito errado o que eles fizeram e... Eu não quis devolver na mesma moeda porque eu sei que foi horrível. Eu amo vocês, gente, e... Esse foi o vídeo. Tchau! Tchau!